O TRE de Minas Gerais recebeu denúncias de eleitores sobre a ação de estereonatários que usam o nome da Justiça Eleitoral para roubar dados e aplicar golpes. E-mails, telefonemas falsos não são as únicas ferramentas dos bandidos, não. Eles chegam a bater na porta da casa das vítimas. Se alguém bater na porta da sua casa dizendo que é da Justiça Eleitoral, o senhor abre a porta, entrega os dados que o senhor tem, CPF, número de título? É desde que a pessoa esteja identificada, com certeza. Foi exatamente desse jeito que um estereonatário agiu em Minas Gerais. A pessoa que bateu na porta não era da Justiça Eleitoral. O TRE de Minas recebeu denúncias de eleitores de Uberaba e de Belo Horizonte que houve a tentativa de abordagem em nome da Justiça Eleitoral, de representantes em nome da Justiça Eleitoral para que fizessem a coleta biométrica em casa ou participasse de um censo da Justiça Eleitoral. Então estamos alertando em nome do TRE de Minas que não há esse tipo de abordagem a eleitores em casa para essa finalidade. Um dos crimes foi registrado e confirmado em Belo Horizonte. Outro é apurado pela polícia e pelo TRE do Estado. Mais casos suspeitos estão sendo investigados em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Aconteceu em Minas Gerais, mas poderia ser em qualquer lugar. Por isso mesmo, o alerta vale para todos os estados, municípios e o Distrito Federal. A Justiça Eleitoral não vai à casa do eleitor. É o eleitor que vai à Justiça Eleitoral. Se você precisa regularizar qualquer situação, procure um cartório eleitoral. Em caso de dúvida, ligue no Disque Eleitor. O telefone é 148. Ou então entre no site do TRE do seu estado. Se baterem na porta da sua casa usando o nome da Justiça Eleitoral, tenha certeza, é tudo mentira. Então vamos repetir o alerta. Os eleitores não caem nesse golpe e não atendam pessoas que se dizem representantes da Justiça Eleitoral e façam essa abordagem. Essa mesma regra vale para telefonemas ou e-mails. Os estelionatários usam ameaças de cancelamento de título, convocação de mesários, regularização de cadastro. Se você receber esse tipo de mensagem, pode apagar direto, nem precisa abrir. Desconfie sempre. Saber que é a pessoa, se é a pessoa do deputado, é entrar na minha casa. Senão, abrir a porta não.